A Exposição Abolicionistas Brasileiras surge numa inquietação, que não é nem só minha, nem só do Instituto Artistas Latinas, nem só das artistas que estão aqui representadas. Ela vem de uma série de lacunas na historiografia do Brasil. Então, quando a gente começou esse projeto, lá no início do ano passado, a gente tinha como objetivo trazer a história dessas mulheres para que mais pessoas possam conhecer os grandes feitos e as grandes realizações e, principalmente, o papel de liderança que essas mulheres tiveram para que a gente conquistasse a abolição da escravatura no Brasil. E a exposição vem como essa missão de contar essa história que muitas vezes não está nos livros e, com certeza, não está nas imagens. As artistas que a gente reúne aqui na exposição, de alguma maneira, as suas pesquisas e as suas investigações já estavam conectadas ou ligadas com essa preservação e reintegração de história dessas mulheres. A Sheila Ió, que representou a Esperança Gracia. A Thaís Basílio, que representou a Maria Tomásia. Renata Felinto, que contou no seu trabalho histórias sobre Maria Firmina. Mariana Maia, que fala sobre Maria Felipa. Roberta Holliday, que conta sobre Luísa Marim. Stephanie Lima, que nos seus trabalhos conta a história de Adelina. Thaís Iroco, que faz uma peça inspirada em Anastácia. E Guilherme Nalgusti, que fez um trabalho inspirado na história de Apaltoon. Maria Filipe, como outras personalidades, não teve a sua imagem registrada pela história. Então, quando eu tive essa missão de retratá-la, de certa forma, nessa exposição, eu pensei que a imagem dela era a minha imagem, era a imagem de mulheres negras em geral. Então, o rosto de Maria Filipe, eu coloquei traços que também têm a ver com a minha própria face. Então, é uma Maria Filipe que também é um autorretrato. Mas também é uma Maria Filipe mítica. Uma Maria Filipe a qual eu reverencio. Então, o nome dos trabalhos são Odoiá Maria Filipe e Epahei Maria Filipe. Porque, assim como Yansan e Amanjá, ela se torna essa figura mítica que atravessa a história de todas as mulheres e nos fortalece para estar aqui e enfrentar todas as violências, as dores e lutas que as mulheres negras no Brasil precisam travar. Odoiá Maria Filipe Odoiá Maria Filipe